Branca de Neve da Lacração, isso mesmo, vazou a imagem do novo remake da Branca de Neve. Eu pensei em nem gravar esse vídeo, que logo que essas imagens vazaram, várias mídias vieram dizer que era fake news. Porém, o Daily Mail, o renomado jornal norte-americano, confirmou que as imagens são reais e são do set de gravações do remake da nova Branca de Neve. E o filme vai ser lacração purinho, hein? Vai seguir ali integralmente a agenda ideológica de esquerda. Por exemplo, já disseram que a Branca de Neve não vai ser salva pelo príncipe, também disseram que ela vai ser uma líder empoderada, entre outras coisas. E algumas coisas me chamaram a atenção, como por exemplo, os Sete Anões. Olha aqui os Sete Anões, ó. Eles parecem até estudantes de filosofia e história da Universidade Federal saíram direto do Twitter pro filme, não é possível. E a coisa pior, hein? Essa daqui, ó, é a Branca de Neve. E essa daqui é a Madrasta Má no filme, dá pra acreditar nisso? Logo no começo do filme, a Madrasta vai perguntar Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho vai olhar pra ela, vai olhar pra Branca de Neve e vai falar Não, não existe não. E acabou o filme, acabou por aí. Fala sério, né? Eles só podem estar brincando com a nossa cara, não é possível. Segue a gente aí pra mais vídeos como esse e deixa a sua sincera opinião aí embaixo. Você vai assistir o novo remake da Branca de Neve aqui, ó. Com esses Sete Anões ainda por cima, que parece ali a equipe do Power Rangers, da lacração. Não é possível, é inacreditável.